A TV Mar é a única TV da Baixada Santista com a maior cobertura em todo o litoral paulista. Santos Canal 8 VHF, Peruíbe 52 UHF, Itanhaém 49 UHF, Mongaguá 55 UHF, Praia Grande Canal 33 UHF, São Vicente Canal 8 VHF, Cubatão Canal 6 e 8 VHF, Guarujá Canal 6 VHF, Bertioga Canal 6 VHF, São Sebastião Canal 18 UHF, Camburi Canal 5 VHF, Boiçucanga Canal 11 VHF, Marisias Canal 5 VHF, Ilha Bela Canal 18 UHF, Caraguatatuba Canal 18 UHF, Ubatuba Canal 39 UHF. A TV Mar é mais, mais recorde.